Olá, você sabia que os jovens brasileiros estão deixando de praticar sexo seguro? Estão desinformados sobre as doenças sexualmente transmissíveis e que 72% não levam isso a sério. É o que mostra a pesquisa Juventude, Comportamento e DST-AIDS, do grupo Caixa Seguros, feita em colaboração com o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde. Esse é o assunto do NBR Entrevista de hoje. E o nosso convidado é Eduardo Barbosa, diretor adjunto do Departamento de DST-AIDS, do Ministério da Saúde. Olá, Eduardo. Obrigado pela presença. Olá, Flávio. Eduardo, essa pesquisa foi feita com mais de mil jovens em 15 estados e aqui também no Distrito Federal. Você acha que o jovem está realmente desinformado sobre a questão da AIDS? Essa é uma pesquisa que foi feita recente, mas nós temos uma pesquisa anterior que mostra, feita pelo próprio Ministério da Saúde, que mostra que o jovem brasileiro, não só o jovem brasileiro, toda a população, ela tem informação. Na nossa pesquisa anterior, mostra que 97% da população sabe as formas de transmissão do HIV, da infecção pela AIDS, mas sabem também as formas de prevenção, mas não praticam, não usam essas informações. Então, hoje, eu diria que não é que falta informação, falta de fato que essa informação entre naquilo que é o espírito, o comportamento das pessoas para que elas possam tomar atitude frente a essas situações. E por que o jovem não toma essa atitude diante da AIDS? Acho que todo mundo sabe que a questão da AIDS, quando surge na década de 80, ela é muito mais letal e aparece muito mais. O jovem não viveu isso. Então, hoje, essa é uma grande dificuldade de você poder trabalhar com essa juventude, os riscos de uma infecção, principalmente para a AIDS, que ainda não tem cura, e também para as outras DSTs, com a mesma força das imagens que se tinham no passado. Você acha que é uma geração que já nasceu com o coquetel anti-AIDS? As pessoas que vivem com HIV e AIDS, elas sofreram muito preconceito e discriminação no início da epidemia. A questão do isolamento, afastamento, muitas pessoas foram vítimas de separação da própria família, situações que foram muito complicadas. Esse tipo de preconceito, hoje, você acha que já está... Existe, está minorado. Hoje, é muito mais aceitável, as pessoas convivem melhor. Porém, naquele momento, isso era muito forte. Hoje, como você trabalha essa questão da visibilidade da pessoa que vive com HIV, da possibilidade que ela tem de continuar vivendo, vivendo bem, tendo filhos, continuando trabalhando, namorando, você acaba também, de um outro lado, levando a que a juventude se relaxe. Então, nós temos que encontrar hoje, principalmente para comunicação e saúde, um meio termo entre isso. Ao mesmo tempo, não trabalhar com o terrorismo, de achar que é o fim da linha, né? Você tem possibilidade de viver com HIV e AIDS, tomando os medicamentos, não é fácil. As pessoas têm que tomar doses ainda muito grandes, né? De medicamentos. São medicamentos que têm reações adversas. Têm reações adversas e é para o resto da vida. Então, não dá para dizer que é tranquilo. Vai ter problemas de neuropatia, dores nas pernas, problemas nos órgãos internos, muda todo o metabolismo. É possível viver, não é o melhor. Mas as pessoas olham hoje para uma pessoa vivendo com HIV e acham que é tranquilo, né? Ah, tem o remédio. Então, tem muitos jovens que, nas próprias pesquisas que a gente tem, que mostram essa situação, que parece que por conta de ter um medicamento, por conta de ter um tratamento, cai um pouco no relaxamento. Agora, a gente vê também, essa mesma pesquisa, revela que os jovens, quando estão em um relacionamento sério, por exemplo, eles aí, aí é que ficam mais, ainda mais tranquilos e deixam de usar a camisinha. Isso é preocupante também, né? Bastante preocupante. E essa pesquisa reforça um pouco os dados da nossa pesquisa anterior. Nas primeiras relações sexuais, principalmente em relações casuais, o jovem usa o preservativo, o adulto usa o preservativo. Na medida em que a relação começa a ficar estável, ele abandona o uso. Por conta até de, nessa pesquisa, ter um dado bastante interessante, que mostra que cerca de, eu não lembro lá, acho que é 20% dos jovens, fica bravo, fica irritado se o outro pedir camisinha. É como se eu estivesse duvidando da tua honestidade. E o que a gente faz numa situação dessa? É o diálogo que é. Hoje, eu acho que o importante, é lógico, é usar todos os recursos que a gente tem para a prevenção, mas o fundamental continua sendo o diálogo. Enquanto a sociedade brasileira ainda mantiver determinados padrões aí de moralidade que impeçam essa conversa franca da sexualidade em casa, na escola, nos ambientes mais propícios aí hoje, especialmente internet, sites, nas TVs, é importante que esse diálogo e a fala sobre sexualidade aconteça com naturalidade. Se você chegar num auditório e perguntar para uma fala, você está falando do preservativo, todo mundo diz, ah, entendo, tem que usar. Se você, de fato, perguntar quem daqui está usando, é complicado. Nas relações estáveis, marido, mulher, ou casais homoafetivos, mas que têm uma relação mais duradoura, o uso do preservativo acaba sendo um complicador. Ainda esse diálogo e a tranquilidade de um marido pedir para a esposa para usar o preservativo, ou o contrário, a esposa, pedir para o marido usar o preservativo é muito mais complicado. Nessas situações, o que é o importante? Eu considero a redução de danos. E o próprio Ministério conversa e coloca muito essa questão. O que é a redução de danos? É a franqueza do diálogo. O Brasil tem excelentes campanhas de combate à AIDS, as informações estão disponíveis. Por que o jovem insiste em não usar a camisinha? Essa pesquisa e as nossas também mostram alguns fatores que vulnerabilizam mais a juventude. Por exemplo? Principalmente o uso de álcool e outras drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, elas acabam deixando... Você tem momentos de festas, por exemplo, baladas, carnaval, agora festas de final de ano. Essas situações, no momento da bebida, o jovem perde um pouco a noção daquilo que é o risco que ele está correndo. Apesar de ter o conhecimento, apesar de em alguns momentos até ter a prática, a atitude de ir numa farmácia ou num posto de saúde pegar o preservativo, que está disponível em todos os postos de saúde gratuitamente, ele não usa o preservativo. Não dá para dizer que camisinha é cara e por isso não vou usar. O Ministério tem camisinha suficiente para distribuir para toda a população. Hoje o Brasil é um dos maiores compradores e distribuidores que distribui na rede os preservativos masculinos. Nós, nos últimos anos, temos distribuído em toda a rede pública, em todos os serviços do SUS, cerca de 500 milhões de unidades de preservativo masculino. Foram adquiridos recentemente mais de 20 milhões de preservativos femininos, que são direcionados para alguns públicos específicos. As profissionais de saúde, travestis, algumas populações que têm maior necessidade desse uso. O constrangimento para pegar o preservativo, ir buscar na farmácia ou no posto de saúde, isso existe? Essa pesquisa ainda mostra isso também, que ainda o jovem brasileiro, ele tem, não só o jovem, acho que a população em geral, ainda tem um pouco de vergonha do próprio preservativo. Se o posto de saúde, a escola, ele tem que estar colocando isso de uma maneira muito tranquila. Quando o porta-preservativo ou o dispensador de preservativo, tem que estar no lugar de fácil acesso e que não exponha tanto as pessoas. Tem algumas pessoas que têm maior timidez, outras nem tanto. Então, você tem que preservar as situações. Em alguns lugares do nosso país, nos estados, municípios, são adotadas medidas alternativas. Alguns colocam em banheiros públicos, outros em corredores, outros deixam em salas reservadas onde o jovem pode retirar, mas ainda é pequena, as pessoas sentem muita inibição por isso. Se você for numa farmácia e tiver que pedir para o farmacêutico ou para o balconista o preservativo, na própria pesquisa que foi feita agora, o jovem tem mais dificuldade de fazer isso. Cerca de 9% dizem só que tem tranquilidade para chegar para usar, para pedir a compra. Agora, como é que o Ministério vem trabalhando no sentido de tentar mudar essa realidade e, pelo menos, de baixar os índices de AIDS no caso dos jovens? Eu acho que a maior preocupação que a gente tem hoje, a faixa dos jovens, é uma faixa que, ao longo dos últimos anos, apesar de a gente ter uma epidemia estabilizada no nosso país, porém ainda em patamares altos, a faixa da juventude de 15 a 24 anos é onde a gente tem uma pequena elevação da curva de novos casos. A nossa preocupação hoje é com os jovens, especialmente jovens que se encontram nessas situações de maior vulnerabilidade, por conta de uso de álcool, droga, por conta da própria sexualidade, ainda tem muito preconceito com relação a jovens homossexuais, eles têm que se esconder muito. A violência contra jovens no nosso Brasil e contra homossexuais no Brasil ainda é muito forte e essa questão da violência, da invisibilidade, faz com que eu me exponha muito mais. Nós temos trabalhado fazendo oficinas específicas com essas populações nos vários estados, oficinas onde são construídas materiais de divulgação, materiais onde eles mesmos se sintam parte dessa estratégia. Grafites, histórias em quadrinhos, vários meios, produções para a internet, materiais em que possam ser colocados nas redes sociais. Porque a informação realmente chega... Chega neles. E não é uma informação que é produzida pelo Ministério da Saúde, é produzida pelo Ministério da Saúde com a participação desses jovens. A própria iniciativa que a gente tem junto com o Ministério da Educação, que precisa ser reforçada, o programa de saúde e educação nas escolas está dentro de um outro programa maior do próprio Ministério, ele precisa ser ampliado. Hoje tem mais de 50 mil escolas no Brasil que já têm esse programa instalado, mas nós temos muito mais escolas. E como é que está a situação do Brasil em relação ao combate à AIDS e se a gente fizer uma comparação com outros países? Hoje o Brasil se apresenta como uma referência em várias situações, especialmente por conta da disponibilização dos medicamentos que a gente chama de coquetel, que são os medicamentos antirretrovirais. Nós disponibilizamos cerca de 21 antirretrovirais que são combinados para 217 mil pacientes, pessoas. Tem uma diferença... E de graça. E gratuitamente em todos os serviços públicos. Tem uma diferença entre pessoas que vivem com AIDS e pessoas com HIV. Essas 217 pessoas estão em tratamento já, porque já manifestaram sinais, sintomas clínicos. Não é sinal aparente. Hoje quem vê cara não vê AIDS. AIDS não tem cara. Não dá para olhar para a pessoa e dizer, ah, é portador, não é portador. Não dá para ir por essa linha. Esse enfrentamento que a gente tem, a gente estima que no Brasil cerca de 530 mil pessoas vivam com HIV no nosso país. E cerca de 135 mil pessoas, pode ser você aí em casa, pode ter o HIV, nunca ter feito um teste, não saber, e estar correndo risco para a sua própria vida e colocando outras pessoas também em situação de exposição. Hoje uma das linhas que a gente trabalha fortemente é na ampliação da testagem. Nós temos um programa intitulado Quero Fazer, que ele está em todo o Brasil. Desculpem, fique sabendo. É um programa maior e dentro dele tem o Quero Saber, que é voltado para populações de gays, LGBTs. Mas o Fique Sabendo é um programa que está em todo o Brasil e que ele busca ampliar o diagnóstico para HIV, para sífilis e para hepatites. Então é importante, é gratuito também. Ele está colocado em todo o país, ele tem os testes que são feitos convencionais, mas também tem teste rápido. E em algumas mobilizações, em 30 minutos, a pessoa já sabe o resultado. A gente sabe que, como ainda, apesar das informações estarem disponíveis, os jovens ainda têm resistência. Mas então vamos relembrar, como é que se pega a AIDS? A AIDS não é uma questão que pega no ar, na convivência. As formas de contágio, elas têm que estar relacionadas diretamente com entrar em contato com fluidos do corpo da outra pessoa. O fluido do corpo de uma pessoa tem que entrar em contato com o fluido da outra. Então o sêmen, o esperma, o sangue ou o leite materno de mãe que está infectado podem transmitir. E a saliva? A saliva, existe um mito disso, né? Seria necessário muita saliva para você contaminar a outra pessoa. Pode beijar? O beijo é tranquilo. A única coisa que não se aconselha é que se uma pessoa tiver ferimentos na boca, isso não é aconselhável em qualquer situação. Então você tem que estar sempre com o aceio também, né? Para não entrar em contato sangue com sangue. Não é pela saliva que se transmite. Agora, Eduardo, para a gente encerrar, o carnaval já está bem pertinho. O ministério já está se preparando? Já estamos com a campanha pré-aprovada, direcionada exatamente para essa ampliação do preservativo, com ações que vão ser desenvolvidas em todo o Brasil. Especialmente nos locais aí de maior concentração do carnaval, Rio, São Paulo, Salvador, mas também em todas as capitais, em todas as cidades. Nós temos aí os nossos apoiadores nos municípios, nos estados e a sociedade civil que vão colaborar nessa resposta. Eduardo Barbosa, muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado a vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa. Eu que agradeço. Obrigado a vocês e até o próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.